Uma nova porta de transformação se abre na Igreja Batista Atitude. No dia 29 de setembro, na celebração pelos 16 anos da Igreja e do Ministério do Pastor Josué Guadalupe Júnior, foi lançado o Instituto Assistencial Atitude e o Programa de Voluntariado, um sonho antigo para uma nova história que começa a ser traçada. O Instituto Atitude vem com a proposta de transformar a realidade da nossa sociedade. Realidades escassas em realidades abundantes, realidades de vidas que estão vazias hoje para vidas plenas. O Instituto quer ser uma porta que abre para novas possibilidades das pessoas que não estão sonhando mais. No primeiro dia de mobilização, superamos metas desafiadoras. Levantamos mais de 600 voluntários e 800 patrocinadores. E esse sonho só está começando. Não precisa disso, alguém que olhe para a gente, alguém que diga, ó, eu estou aqui quando precisar, e que abraça as crianças, ainda que nem você falou, não são as crianças as mães. Vamos, com obstinação, transformar cenários e realidades. Esse lugar aqui é abençoado por Deus. Todo mundo que ajuda, eu tenho certeza que Deus sempre ajuda em dobro, porque esse aqui anda para frente, isso aqui muda a vida. Hoje foi um dia histórico na vida da Igreja, não porque eu completei 16 anos aqui, porque na verdade esse foi o fator menos importante, mas o mais importante foi o que a gente viu no olhar das pessoas. Os sonhos das pessoas sendo ascendidos através do Instituto Atitude, que hoje a gente fez a inauguração dele oficialmente, e também do objetivo das pessoas de serem voluntários, não só no Instituto Atitude, como na Igreja, em todas as áreas que a Igreja atua. A gente realmente vê que está valendo a pena. Está valendo a pena, que não é hora de parar, não é hora de olhar as coisas que não estão fáceis, as coisas que são difíceis, as dores que a gente carrega, as lutas que a gente trava, vale a pena. Nós estamos sonhando grande, mas nós precisamos da participação de todos. Porque um pouco de cada pessoa, juntando tudo isso, a gente vai mudar a vida de pessoas. Nós não queremos melhorar a vida de ninguém, nós queremos transformar. Essa é a filosofia do Instituto. Eu queria contar com você, será que você pode ajudar? Tenho certeza que Deus vai retribuir a você, multiplicado por cem, por duzentos, por mil. Eu creio nisso. Deus não deixará de abençoar os que forem patrocinadores dessa obra. Patrocine um sonho, Deus conta com você.